Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo A Confidente Católica Luz de Maria de Bonila No dia 1º de setembro de 2023 Meus amados filhos, abençoo-os com meu amor Há tanto amor entre meus filhos, que tenho que acordá-los A criatura humana sem amor, torna-se um predador de seus irmãos A ponto de querer dominá-los, para que trabalhem e atuem como o predador deseja A humanidade violou os mandamentos e não os leva em consideração Para se desenvolver na vida Isso é muito perigoso para quem age assim Pois com a vara que você mede, você será medido em mais um quarto Filhos, é perigoso passar da humanidade ao orgulho É apenas um passo A criatura não percebe isso Mas ao analisar sua forma de trabalhar e agir Se for honesto consigo mesmo Perceberá que se tornou arrogante Isso deve ser levado em consideração por todos Não diga não é para mim É para todos Criaturas inflamadas em seu ego humano Sempre sabem tudo e nada sabem Meus projetos são meus projetos Convido-os a serem generosos consigo mesmos Para o bem de sua alma E para que tenham a certeza De qual é a minha vontade Eles veem como as catástrofes acontecem ao redor da terra Como os povos são surpreendidos Repetidas vezes pela natureza A terra afunda E os rios devastam repentinamente As populações E os meus filhos não se preparam Para serem mais meus do que do mal O sol traz mudanças à terra E acontecerá quando a eletricidade E os meios de comunicação não as tiverem Será quando talvez Eles façam uma parada no caminho E alguns voltem a olhar para mim E decidam mudar Eu os alertei sobre o sol E como ele irá afetá-los Mas são poucos os que preparam Para sobreviver sem eletricidade E sem tecnologia Será quando meus filhos Forçados Voltarão a ser como seus antepassados E usarão vários métodos para acender Cozinhar E o que for necessário Meus filhos Sejam caridosos com os próximos Sejam fraternos Não se afastem dos seus irmãos Para que se ajudem E não pereçam Fique alerta Rezem A cada um de vocês A cada momento Para que se unam à minha casa Para que minha mãe os escute E São Miguel e suas legiões Sejam por vocês invocados Meus amados São momentos fortes Em que vocês entram São momentos de impiedade Por isso é fundamental Que permaneçam unidos A minha casa Unidos a minha mãe E implorando a assistência De São Miguel Arcanjo E de suas legiões Eu te prometo Quanto mais fiel você for Por mim e minha mãe Encomendarei mais um anjo Para cada um dos meus filhos Para ser custódia Desde que façam a minha vontade Continuem orando Ao meu amado anjo da paz A quem dará apoio espiritual Ao meu povo Eu o envio Eu o protejo E o guardo Ele é um fiel cumpridor Da minha vontade E os encorajará Nos momentos de tribulação E solidão Ele é o meu filho amado E filho amado De minha mãe santíssima Não permitirá Que continuem heresias Ou sacrilégios Eu sou seu Senhor E o seu Deus Rezai Filhos meus Rezai Uns pelos outros Para que prevaleçam Fieis a mim Rezai Filhos Rezai Nem todos os fenômenos Que ocorrem Como da natureza São da natureza Mas a ordem E a energia São alteradas Em detrimento Dos países Eles saberão Quando o que acontecer For alarmante Inacreditável E aterrorizante Nem tudo o que acontece É causado Pelo homem impiedoso Rezem filhos Rezem A doença volta Vocês sabem se proteger Não o ignorem Rezem filhos Rezem Sejam criaturas de fé E de conhecimento Para que não sejam conduzidos Como cordeiros Ao matadouro Rezem filhos Rezem Compreendam E sintam Meu amor infinito Por vocês Por todos os meus filhos Sede criaturas de paz De bondade Criaturas que não Procuram confortar-se Mas minhas criaturas Que procuram levantar-me A cada irmão E a cada lugar Rezai Filhos meus Rezai Pela Itália Ela sofre Com a natureza Minha paz Esteja em cada um De vocês Com a distinção De que são Meus filhos Meus testemunhos Você sabe O quanto Te amo E o quanto Te peço Que preserve Para que continue Rumo a minha casa Pela minha mão E pela mão Da minha santa mãe Sede amantes De São Miguel Arcanjo E de suas legiões E sede amantes De meus arcanjos E anjos Meus amados Deite tudo o que necessitas Espiritualmente Para que possa continuar A pedir a intercessão Dos meus santos E beatos Sede fiéis Não sejais fanáticos Pois os fanáticos Não conhecem O meu amor Nem a minha misericórdia Nem a minha justiça E não respeitam Os meus desígnios Sendo os primeiros A fugir Nas provações Minha benção Desce sobre Cada um de vocês Em todos os momentos Eu os amo Seu Jesus Amém Amém